É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher aqui no mundo... Enfim, no mundo dele, né, que eu esqueci o nome. A gente acabou de detonar uma bruxa e a gente vai tentar verificar se tem algum contrato por ela pra gente poder pegar uma grana aí. Vamos lá. Ó, tem aqui no quadro de avisos... De Lindenvale... Caramba, a pronúncia aqui é maravilhosa, bicho. Vamos lá, hein, tô chegando, vou devagarzinho aqui, se tiver alguém não vai assustar. Os caras brigando ali, uma boa briga, hein. Vamos primeiro no quadro de avisos, depois eu brinco com eles. Algumas palavras sobre bifão, procuro escavador de turfas, rolos de linho, monstro em minha mansão, contrato sobre sabe sei lá o quê, e contrato monstro do cemitério. Receba a sua recompensa do coveiro. Bora, carpiado, o que você quer aí? Vamos lá, depois eu volto aqui pra brincar com os caras. Vamos pegar a recompensa do coveiro. Estou aqui pelo serviço. Estou aqui pelo serviço. Você vai caçar um monstro? Embora eu não possa dizer que tipo de bicho seja. Alguma coisa ronda o cemitério à noite. Jovens da vila desapareceram, mas o que fez isso eu não faço a menor ideia. Era uma bruxa sepulcral. Fez um covil aqui perto. Era? Quer dizer que já está morta? Você resolveu isso rapidinho. E minha recompensa? Ah, não. Eu não esqueci, não. Aqui está. Muito obrigado pela sua ajuda. Coide-se. E aí, quanto que eu ganhei? Encontro a Tamara... Bom, completei o contrato. Vim 240 de experiência, hein? Bacana. Gostei. 180 caroas? É, nada mal. Não foi muito bom. Deixa eu abrir o mapa aqui. Antes de ir pra qualquer coisa, eu tenho que encontrar um ferreiro. Deixa eu ver aqui. Aqui em Velen tem um ferreiro. Vamos lá. Será que dá pra ir direto? Eu vou chamar o Carpiado. Vem cá, Carpiado. Ô, Carpiado, você está de brincadeira comigo. Ah, está aqui. Aproveitei já pra pilhar aqui o que dá. Bora, Carpiado. Para de ficar comendo grama. Vambora. Vamos procurar o ferreiro. Pô, um banco te segurou, é sério? Vamos lá, por aqui. Ah, você não pula, né? As madeirinhas simples, cara. Vamos ver se agora eu consigo sair daqui, né? Aê. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Eu quero chegar logo na cidade. Aí depois que eu arrumar a minha armadura, eu vou procurar Tamara, filha do Barão Yoxenfort. Olha, o Carpiado melhorou, hein, velho. Está com vigor cabuloso. Eu achei que eu ia chegar rapidão, mas caramba. No mapa é perto, né? Mas quando você vai assim andando, demora mais. Ali, ó. Já estou vendo a cidade. Ruínas queimadas. Foi para lá mesmo que fica? Deixa eu ver aqui no mapa como é que eu faço para odiar isso aí. Ah, só tem uma entrada. E fica aqui. Será que eu posso fazer viagem rápida? Posso? X. Não, você deve encontrar um cruzamento. Está de brincadeira, né? Tá, vamos lá. Vamos virar para cá. Agora eu tenho que ir por aqui, né? Vou rodear essa parte aqui. Já que é para rodear, vamos fazer rápido. Aí o cavalo não anda na água rasinha. Agora eu estou na pista. Agora eu vou embora. Ali. Já achei a entrada. Só que... Eita, 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 eita. Vamos embora, vamos embora. Ah, velho. Não acredito não que você não vai passar no meio dessas... Ah, bom. Passou. Vamos lá. Chegar aqui tranquilo na cidade. Tem guarda aqui. Eu não estou a fim de mexer com ninguém porque minha armadura está ruim. Uma puta de nove grátis. Isso te surpreende. É isso aí, Carpeado! Vamos lá, cavalgando. Tá, cadê o ferreiro? Deixa eu ver no mapa de novo. Opa, opa. Aqui. É armeiro, né? Mas com certeza ele deve consertar minha armadura também. Carpeado. Tem que entrar por aqui. Ali é a porta principal. Aliás, principal não, né? Secundária. A principal fica logo desligada aqui. Virando esse beco. Caramba, velho. Eu não me canso desses jogos. Os gráficos são muito legais. Sai do meio, cara do fogo. Opa. Vai com calma. Aê. Extinguir não. O que eu posso mexer aqui? Conversar com o ferreiro. Como posso ajudar? O que você oferece? Preciso que eu me faça uma armadura. O ente não. O que você oferece? Não me importaria em dar uma olhada. Tá, vamos lá. Eu tô... Eu tô precisando... Caramba. Você quer uma arma minha? Que isso, velho. Eu tenho essa arma aqui. Com três slots. E eu não tô usando. Pera aí. Segura a onda aí. Calma aí. Passar bem, meu. Deixa eu ver. Eu não posso ter uma arma dessa e tá usando uma ruim. Pior que eu tenho, velho. Caraca. 116 de dano. Deixa eu ver as outras. Olha, nenhuma chega perto. O que é isso? Deixa eu ver que tipo de arma que é, né? Espada de prata. Ó, a minha espada de prata tá precisando, né? De um toque aí mais interessante. Agora eu tenho um ano de 116 de dano. Caraca, velho. Deixa eu ver se eu posso colocar essa pedra aqui nela. Selecionar espaço. Ó, já coloquei uma pedra. Ainda cabem duas. Eu vou deixar ela potente. Ó, esse daqui dá 2% de intensidade de sinal a arde, não. 3% de intensidade no sinal. Mas aqui é qualquer sinal, então vai também. E, cadê? Ué, eu tenho outro desse aqui. 3% de intensidade no sinal. Vai também. Pronto, já craftei. Cabuloso a espada, hein? Deixa eu ver agora. A minha que eu tenho, deixa eu ver quanto que é. A minha é 43 e 53. Deixa eu ver. É, nenhuma das que eu tenho é páreo, né? Se esse cara tiver uma arma boa, de repente eu até compro dele. Deixa eu só conferir aqui. A armadura é 15. Eu tenho uma outra aqui. Ah, na última luta eu ganhei coisa, hein? Caraca, armadura é 43 de armadura, velho. É claro que eu vou trocar. Mas é evidente. Deixa eu ver. Essa luva é 7 de armadura. Deixa eu ver a minha, né? A minha é 1. Vou trocar também. A minha bota, deixa eu ver aqui. 5 de armadura. E essa daqui? 5 também. Calça. Essa daqui é a 4, a minha melhor. O que é isso aqui? Será que é... Troféu grifo. A maior troféu da sua cela para receber um bônus. Olha, esse aqui é 10% de chance de desmembrar. Deixa eu ver o que eu estou usando aqui. 5% adicional contra humanoides. Experiência? Não. Eu quero chance de desmembrar, pô. Aê. Já tem alguma alforje? Bom, não que eu saiba, né? Tem uma cela e viseira. Até agora, pelo menos, eu não vi nenhuma. O troféu da bruxa é sepulcral. É porcaria, não quero, não. Deixa eu ver. Itens de missão. Opa, o que é isso aqui? Caveira de cristal. Não, não quero. Ah, tem bastante coisa aqui, hein? Mas nada disso eu vou poder usar agora. Isso, também não é alquimia. Bom, beleza. Agora, vamos falar com o cara de novo. Que eu vou vender o que eu não preciso. O que você oferece? Não me importaria em dar uma olhada. Tá, vamos lá. Vamos vender o que eu não preciso. Na verdade, nada disso aqui eu vou usar mais, né? Esse troféu aqui, será que eu venho? Não, deixa aí, por enquanto. Vender aqui... Beleza. O que é isso aqui? Armador de reparo de armadura. Se eu precisar, vai ficar comigo. Ah, virote de ponta larga. Tá, esse daqui eu não posso vender. Agora... Deixa eu ver o que ele tem aqui que eu posso usar, né? Esse aqui dá um de armadura, que lixo. Reparo de armadura eu já tenho... Deixa eu ver aqui, armas. Caramba, 81,99, velho. Ah, também é 200, né, velho. Ó, 81,99. Esse aqui é de quê? É de prata, não. Eu não quero de prata, eu quero de aço. As de aço que ele tem foi eu que vendi pra ele. Essa cara não tem nada que eu precise, não. Vamos ver se ele pode criar alguma coisa. Na primeira eu vou ver se ele pode reparar o que eu tenho, né? Ó, eu preciso reparar esse aqui. Tá, vambora. Tenho, tenho certeza que eu preciso reparar. Esse daqui também... Vou reparar tudo, né, velho? Que agora é com esse aqui que eu vou usar. E a verana tá indo embora, ó. E as luvas, por fim. Hum, vamos ver agora se ele pode criar algum item pra mim. Hum, nada disso pode, porque falta ingrediente. Fio, pode criar. Lingote de aço também. Deixa eu ver. Lingote de aço negro. Eu vou criar algumas coisas, então. Se bem que tem que ver quanto que ele cobra, né? Lingote de prata. Lingote de meteorito linha. Madeira endurecida. Caramba, tem coisa pra caramba aqui. Deixa eu começar de baixo, então. Vamos lá. Virote. Esse aqui é o artesão errado. Seda. Então vamos fazer seda. Beleza. O que mais que eu posso fazer? Placa de aço vamos fazer também. Porque depois isso tudo vai me servir pra algum tipo de armadura, ou algum tipo de coisa, né? Linha vamos fazer também. Lingote de prata de meteorito. Lingote de prata. Vou fazer os dois. Lingote de meteorito. Ainda posso fazer outro. Lingote de ferro negro. Caramba, isso tudo... Será que vai pesar muito? Se bem que não, né? Eu tô com 35 de 60 de peso. Aqui outro lingote de aço. Posso fazer mais um. Ah, posso fazer o lingote de aço negro. Entendi. Depois que você faz um, aí ele libera pra fazer outro. Ó, posso fazer uma empunhadura agora. Eu posso fazer mais seda. Vou fazer tudo que eu preciso aqui. Ó, outra placa de prata. E tô ficando sem grana, hein? Deixa eu ver... Caramba, ele cobra 54 pra fazer esse daqui. Vou fazer agora não. É, deixa quieto. Eu já fiz o que eu precisava. Passar bem. Bom, galera. Eu vou fazer o vídeo por aqui pra ele não ficar muito extenso. Agradeço a todos vocês aí por estarem assistindo. Agora, no próximo, a gente vai voltar à nossa missão normal. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.